Boa noite, JC. Boa noite, povo de São Felipe. Meu amigo, eu vi a sessão meia tumultuada porque os vereadores não concordaram com as comissões. Mas eu achei um de respeito aos professores, não só os vereadores, como os professores. Porque não tinha nada a ver, isso aí não cabe nada. O vereador vai aprovar as comissões, vai aprovar o projeto que está aí dos professores. E vem para a prefeitura. Se o prefeito achar que não deve pagar, ele veta, manda um veto para a Câmara de Vereador, vetando a aprovação dos vereadores. Agora, o que você vê, JC? Eu sou um vereador, eu me admiro até, que é meu amigo, quatro mandatos. O Dio com cinco, seis mandatos. Levando até o pobre do menino, que é o primeiro mandato, coitadinho. Saiu também de rastado, porque não tem conhecimento, ainda não está verde no mandato. Mas ele vai chegar lá e vai ver que isso aí não tem nada a ver com o desrespeito que ele teve aos professores. Já não digo os vereadores, que são colegas. Mas os professores desrespeitaram todo mundo porque deviam aceitar as comissões. Você acha, meu amigo, você como repórter, você acha que o poder executivo ganhou as eleições. O poder legislativo ganhou as eleições de vereadores. Aí na formato de comissão, vai dar o poder? Pelo amor de Deus, eu acho que isso aí se ignora. Nunca esteve na Câmara. Toda eleição, quem faz a maioria de vereador é que faz as comissões, que faz o presidente. Então, eles ignoraram, não sei por quê. Para mim, eles não querem aprovar, não querem dar vez aos professores, querem prejudicar os professores. Indiretamente. Porque eles saíram da sessão, desrespeitaram os professores e também, no fundo, no fundo, se você analisar, eles não querem aprovar. Eles não querem que os professores recebam esse dinheiro. Eles vão tumultuar, tumultuar, para ver se vence o prazo, o dinheiro retorna, os professores vão ver na via. O que é dizer, a responsabilidade de quem? Dos vereadores incompetentes que o povo votou. E na sua experiência, como é que você viu o comportamento do presidente da Câmara? O presidente da Câmara, ele conduziu os trabalhos como manda o figurino. Achou, falou também de respeito dos vereadores com os professores, com a Câmara. E achei que foi excelente. O presidente está conduzindo de acordo com como manda a lei orgânica e o regimento interno da casa. Se os vereadores não sabem ler o regimento interno da casa e não ler a lei orgânica, ele leva para casa e vai procurar um professor desse que foi prejudicado para ensinar eles. Agradecer aqui a Gilberto pela sua participação conosco. A gente já está com a sua disposição. Eu deixo essa mensagem aí para a população de São Felipe e também aos vereadores que acompanham a Câmara. Eu desejo que você seja feliz e que os vereadores também, todos nesse mandato, que sejam felizes e não aconteça isso mais aqui em São Felipe. E o povo de São Felipe que se sinta honrado com a Câmara que está, a maioria, a favor dos professores. Porque o dinheiro está aí, o dinheiro é dos professores, então vamos dar direito aos professores. E eu desejo felicidade para todos eles.